Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal, galera! CEO do JP Morgan ataca Bitcoin e criptomoedas. Olha o que ele disse, se eu fosse governo, fecharia tudo. Mas o que está acontecendo se o JP Morgan usou parcerias com a Polygon, lançou um próprio token, está usando criptomoedas, e agora a Lorena Amaro traz essas informações para a gente, mostrando que o JP Morgan está fazendo duras críticas. Quando eu digo JP Morgan, é porque é representado pelo CEO do JP Morgan. Ou seja, não tem lógica que ele ia atacar o Bitcoin e usar o Bitcoin. Embora o JP Morgan tenha várias iniciativas envolvendo criptomoedas e a tecnologia blockchain, como eu mencionei, o seu CEO não é favorável ao Bitcoin e aos demais ativos digitais. Então por que eles estão usando? Será que ele não tem força de ir contra nas votações dentro do seu próprio banco? Nessa quarta-feira, datada do dia 6, Jamie Dimon atacou o Bitcoin novamente e o setor como um todo. O chefe do maior banco dos Estados Unidos disse que, se fosse governo, fecharia tudo, referindo-se ao mercado cripto. Sempre me opus profundamente às criptomoedas. Então já entendemos que dentro do JP Morgan, ele é a ponta da oposição, mas não tem voto para fazer essa oposição veementemente. Disse ele após ser questionado pela senadora Elizabeth Warren durante uma audiência do comitê bancário do Senado. O único caso de uso verdadeiro para isso, não criminosos traficantes de drogas. Olha isso, o único caso de uso para isso são criminosos traficantes de drogas, uma acusação pesada, lavagem de dinheiro, evasão fiscal. Mas peraí, se ele está falando que esse é o único uso e o banco dele usa, será que o banco dele então faz essas atrocidades que ele está falando? Porque a gente subtende, já que ele está falando que essa é a única utilidade e o banco dele utiliza. Se eu fosse o governo, reforça, fecharia tudo, acrescentou ele. Daimon também estava na lista dos CEOs de grandes bancos que concordaram nessa mesma audiência, que as empresas de criptomoedas devem enfrentar as mesmas regulamentações contra a lavagem de dinheiro que as principais instituições financeiras, financeiras, conforme o CNBC Water concordou. Olha só que interessante, então entendemos um ponto importante. As críticas dele se baseiam por ele achar que o mundo cripto não é regulamentado e somente eles são regulamentados. Então ele está falando assim, se vão me regulamentar, tem que regulamentar o mercado cripto, porque isso aí não serve para nada. Olha que interessante, sendo que eles estão usando a tecnologia. Pessoal, peço a você, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, que é um canal de notícias que sempre traz tudo atualizado para vocês. Conteúdo sobre DeFi, sobre investimento, novos tokens, notícias quentes do mercado você encontra aqui no canal todos os dias com vários vídeos para você. Quando se trata de política bancária, normalmente não estou de mãos dadas com os CEOs de bancos multibilionários, mas esta é uma questão de segurança nacional. Terroristas, traficantes de drogas e nações desonestas deveriam ser proibidos de usar criptomoedas para suas atividades perigosas. É a hora de o Congresso agir, disse o Warren ao falar das criptomoedas. Pessoal, o Bitcoin é denominado como uma fraude que subiu e está quase 50 mil dólares e outras crises do CEO do JP Morgan, onde ele diz que se o Bitcoin é tão ruim assim, BlackRock, Fidelity, Ark, todas eles estão erradas em solicitar ETF. Porém, acompanha comigo que logo no dia 10, quando esses ETFs estiverem aprovados, veremos os mesmos pessoal do JP Morgan, o próprio CEO, voltar atrás no que ele vem falando. Essa não é a primeira vez que o CEO do JP Morgan ataca as criptomoedas. Afinal, em janeiro deste ano, o Diamond chamou o Bitcoin de uma fraude exagerada que já tinha feito antes. Lembrem, em janeiro, quando o Bitcoin estava a 15 mil, agora que está a 50 mil, o que ele fala? Novamente, ele entende que é um ataque ao mercado tradicional. Ele está certo, ele tem que defender a bandeira dele. Acho que tudo isso foi uma perda de tempo e por que vocês desperdiçam o tempo com isso está totalmente além da minha compreensão. Vamos lá, Daima. Começo do ano, Bitcoin 15 mil, final do ano, Bitcoin 45 mil, ganho de valor, entendeu? Inflação dos Estados Unidos, encontro desenfriada, máquina imprimindo dinheiro, economia desacelerando forte, podendo ter até deflação que é pior que a inflação. Vocês, que são os bancários, apertando o botão e imprimindo dinheiro a rodo, PTC suprar alimentado próximo de um halvo que vai trazer escassez para o modelo. Grandes fundos olhando com o valor para as criptomoedas enquanto vem menos valor no seu modelo de negócio antiquário de bancos onde só imprime, imprime dinheiro. Acho que só por isso aí já dá para entender, né? Disse ele, a CNBC, o próprio Bitcoin é uma fraude exagerada, é uma pedra de estimação. Olha, pessoal, estamos em meio a uma fraude. Obrigado por avisar, gente. Enquanto o Diamond critica o Bitcoin e o mercado como um todo, o JP Moore, olha aí, skin ironia. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso Universo DeFi. Sei que no mundo das finanças centralizadas vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim para vocês com suporte, grupo e teste por sete dias. aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir maximizar seus investimentos. Conhecendo três modelos das pool, você tem tudo sobre pool, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneia o QR Code e vem para a nossa família, hein? Estamos juntos. Espera no curso. Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. Segue lançando iniciativas com foco em cripto e em blockchain. Se ele está tão revoltado, por que ele não sai do cargo? No mês de novembro, pessoal, olha isso, o gigante bancário firmou parceria com a rede Avalanche. Olha que legal, a parceria em questão envolve a unidade de ativos digitais Onix, no JP Morgan e a gestora de ativos Apollo Global, que tem 500 bilhões de ativos sobre gestão. Eu trouxe vídeo para vocês, vai estar no final da descrição. As partes uniram forças com a Autoridade Monetária de Singapura para o desenvolvimento de uma prova de conceito que demonstra como a organização de ativos pode agilizar e automatizar o gerenciamento de por fora. Além disso, JP Morgan anunciou no mês passado que alcançou a marca de um bilhão em transações diárias utilizando a sua moeda digital JPM Coin lançada em 2019. Eles têm uma própria cripto, uma moeda lançada em 2019, quase 4 anos, 5 anos de lançamento e ainda criticam o Bitcoin. Não dá para entender, pessoal. Vocês entenderam alguma coisa? Eu não entendi. Mas se inscreve no canal que é aqui, sempre trazendo esse tipo de informação que faz a gente refletir e entender o atual estado do mercado cripto. Peço você, antes de sair, se não tiver se inscrevido, se inscreva aí e dê seu like. Beleza, galera? Tamo junto e nos vemos mais tarde com o vídeo no canal.